Sentindo o frio em minha lua Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traiçoeiro Batia mais que o bumbum Premia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume da lei E não me pergunte mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias O quanto tempo mudaram As minhas noites vazias No ter um falso brilhante Brincos iguais ao cobrar E a conta de um torturante Te mantém com calcão Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Eu hoje me embriagando Seu amor estava Dois pra cá 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 De uísque com guaraná Ouvindo a voz murmurando São dois pra lá Dois pra cá Ouvindo a voz murmurando Ouvindo a voz murmurando